Uma ONG, Impulso, responsável pela criação da plataforma Corona Cidades, lançou mais um dispositivo que ajuda a entender a forma com que a Covid-19 tem se espalhado pelos municípios brasileiros. Trata-se do Farol Covid. A nova ferramenta parte do pressuposto que cada município, estado ou região possui a sua própria realidade, o que implica dizer que a forma correta de lidar com o coronavírus pode variar a depender da situação de cada localidade. O Brasil é grande demais para a gente falar coisas do tipo como está a Covid-19 no país. Não dá para falar de país. A gente tem que falar de estados e a gente tem que falar de municípios. Foi por isso que a gente criou a plataforma, para que qualquer pessoa, seja um gestor público, seja um cidadão comum, possa entrar no site de forma totalmente gratuita e aberta e achar informações simples, informações claras sobre a situação no seu estado e no seu município. A ideia é que trazendo informações atuais sobre ritmo de contágio, casos de subnotificação, capacidade hospitalar e isolamento social, o gestor público de cada cidade possa tomar as melhores decisões buscando salvar vidas, reduzir o número de casos, mas também garantir que o município encontre um caminho para sair da crise. Dentro do Corona Cidades, o Farol Covid chega com a proposta de nortear não só as ações dos gestores, mas também da população, que terá um retrato mais fiel daquilo que influencia diretamente seu dia a dia. A gente quer ajudar os gestores a tomarem melhores decisões, pautado em uma metodologia científica, mas a gente também quer que a população ajude nesse papel também, é fundamental a conscientização da população sobre o que está acontecendo em seu município. Para acessar é muito simples, basta usar o endereço farolcovid.coronacidades.org. No meu caso, já está aberto. Depois, a gente seleciona o estado, Sergipe, na sequência o município, neste caso Aracaju, e de cara já vai me aparecer um relatório completo sobre a situação de momento do município. A página inicial apresenta quatro indicadores, ritmo de contágio, subnotificação, capacidade hospitalar e isolamento social. A gente tem a projeção de três cenários diferentes, né? Um mantendo o cenário de isolamento social e os indicadores exatamente do jeito que eles estão hoje, um outro em que a situação piora e um outro em que tem uma melhora, né? E aí, com isso, você consegue ver como é que fica o seu município nos próximos 90 dias, de acordo com os cenários. E aí, o portal tem até um gráfico, assim, que acho que é bem ilustrativo e ajuda as pessoas a entenderem do que a gente está falando. Muito bem, 12 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre coronavírus, sobre isolamento, sobre distanciamento, sobre testes. Eu percebi que o número de testes aqui em Sergipe ainda é muito pequeno. como quer fazer um planejamento sem testes. Mas a gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho. 12 horas e 20 minutos.